O que ela tem, bebê? Ela já dormiu. Ficou doente e teve febre. As pessoas, quando ficam assim, dizem coisas estranhas. E não vai ao médico? Ah, sim. Vamos ver. Se continuar se sentindo mal, eu ligo, tá? Deixa eu ver. Eu acho que a febre já baixou. Quer saber? Vamos cobrir um pouco mais. Assim tá bom. Mas olha só tudo isso. Quem você acha que vai ter aqui limpar, hein? Pois, Tete, quem mais? Mas eu te ajudo. É lindinha. Obrigada, meu amor. Acha que a diretora Aranha foi noiva... Foi noiva do Pablo? Mas que noiva que nada. Pablo nunca ia dar confiança pra uma mulher como a Úrsula. Por que perguntou? Pois então, Ana ficou maluca. Porque disse que ele deixou ela. Ah, não dá pra acreditar. Não dê atenção, é a febre. Preste bem atenção, menininha. Ser corajosa não é nada bom, hein? Eles sempre se machucam. Está com sono, não é? E ficar sem dormir não é nada bom. Já pra caminha, porque você vai dormir e amanhã tem aula. Não, Tete, é melhor ficar aqui com você cuidando da diretora Aranha. Está bem, mas olha... Durma aqui nem que seja só um pouquinho, tá? Ai, meu Deus. A vida ensina. Todo esse veneno que não conseguiu tirar do corpo... Teve que engolir e agora olha só isso. Por que fiquei tão triste com a doença da Dona Aranha? Se ela me trata tão mal, Tete? Porque você tem um coraçãozão, minha menina. Tereza! Ai, mas o coração... O que a Maria está fazendo aqui? Estamos cuidando da senhora. Estamos cuidando de você. Cala a boca, que eu não estou falando com você. Ai, ela ainda está cheia de veneno. Mal agradecida. Passamos a noite cuidando da senhora e ainda grita assim com ela. Não me interessa, tira ela daqui. Ela tinha que estar na sala de aula. Anda, filha, vem. Vai se arrumar, meu amor. Pega. Pega, vamos. Me ajuda a levantar daqui, anda. Era tão ruim assim agradecer a Maria Belém? Não dormiu a noite toda pra cuidar da senhora. E é por isso, por ser tão amarga que isso acontece. E por amargar a vida dos outros e tudo mais. O que eu menos preciso agora é dos seus sermões. Se eu fosse você, de cavale deitada até chegar o doutor. Tereza. Aonde vai? Cuide-se sozinha. Ai, que amargor. Quando você se entrega por amor, não deve ter sentimentos de culpa à minha vida. O que você fez, Cláudia? O que você fez? Não me vem com o sentimento de culpa, tá? Rogério, eu não queria. Eu não queria. Sou uma boba. Como cheira bem. Estou morrendo de fome. Nossa, que milagre. Levantou cedo. Que bom. Acordamos de bem hoje. Perfeito. Hoje vai ser um excelente dia. Senta que eu te sirvo. Cláudia! O que foi? Aconteceu alguma coisa? Oi. Está tudo bem? Estou. O que foi, hein? Nada. É que... Estou com dor de cabeça, só isso. Ana, você parece muito feliz. Olha! Não, não me diga. Pablo me pediu em casamento ontem à noite. E é claro que eu disse que sim. Felicidades. Que lindo. É. Ai, eu não sabia se eu te acordava para te dar a notícia. Você estava dormindo tão bem. Pois tinha que ter me acordado. Isso é incrível. Você merece. Vocês vão ser muito felizes. Eu sei. E desejo tudo de bom. Obrigada. Amor da minha vida. Não vai sair hoje à noite outra vez, né? Não, meu amor. Hoje sou todinho seu. Bem, vamos ver como está isso. Vou adorar. Está muito bom. Bom dia, senhor. Oi. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Aurélio. Ai, maninha. Hoje eu tinha me acostumado a morar com você. Eu vou morrer de saudade. Vou sentir sua falta. Eu também sou a boba. Mas é assim mesmo. Um dia tinha que acontecer. Cada um tem que cuidar da sua vida. Tá, mas olha bem. É só casamento. Nós vamos estar sempre unidas. Sempre. E você vai me ajudar a escolher meu vestido e a organizar tudo para a festa. Claro, claro que vou. Olha, Claudia, eu estou com algumas dúvidas. Mas também já tenho algumas ideias. Vai mesmo me ajudar? Vou sim, claro, Ana. E o que aconteceu? Você sabia que o Pablo vai casar com a Ana Del Rio? Quê? Não, eu não sabia. É, pois é. Foi isso que aconteceu. Me desculpa falar, mas você está péssima. Já a mandaram chamar o doutor? Já, já, já. E isso porque você não pode me ver por dentro. Estou arrasada. Não posso suportar essa ideia, Lucrécia. É mais forte do que eu. Eu não sei como. Eu não sei como. Mas esse par de infelizes não vai se casar. Eu vou pensar no que fazer. Fique calma. Não pense nisso agora. Você vai acabar piorando. Melhor esperar o médico. É, mas nós duas sabemos que meu problema não vai ser resolvido por nenhum médico. Não. E se vão se casar, nem... Nem o médico, nem ninguém. O que podemos fazer? E para completar, eu tenho que suportar a filhinha do Pablo. Então se desfaça dela. Ela te faz muito mal e eu não sei como aguenta. Não, 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 não. Isso nunca, Lucrécia. Isso nunca. Se eu tiver que ficar com ela a vida toda, para o Pablo não encontrá-la, então eu fico com ela. Estique em dois e um e dois e um e dois e cintura, 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 cintura. Bom dia, Tia Ramona. Continuem, continuem, continuem. Não parem. Como vai? Deixa eu falar um minutinho com a Maria Belém. Claro, claro, claro. Maria Belém, vem falar com a Tia Ana. Vamos, meninas. Vamos outra vez. E pra cima. Oi, queridinha. Vem pra cima. Olá, querida. Vem pra cima. Cubidinha. Alguém está aqui pra agradecer. Vem. Feche os olhos. Cumpriu sua palavra? Sim. Obrigado, princesinha. O que que Ana disse? Disse que sim. Sou bem legal. Pablo, Ana, vou se casar. 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 Só não é, pois só não é, pois só não é, pois só não é. Pablo, Ana, vou se casar. De grito são esses. Manda parar, que me irritam. Pablo, Ana, vou se casar. Não, 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 não. Não, Ana, não. Vai ficar enjoado. Silêncio. Calem sua boca. Calem. Não, 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 não. Não, não, não. Fabiana, não, não. Nem sobre o meu maldito cadáver vão se casar. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Pode se sentar, por favor. Eu vou mandar para ela um chá muito bom, recomendado por meu médico. Você sabe que tudo que é natural é muito bom, não é mesmo? Eu sei, é claro. Olha, Lucrécia, eu fico constrangida de te pagar em dinheiro. Coisas do meu marido. Você sabe como são os homens. Acabou o talão de cheque, ele não conseguiu pegar outro. Mas desculpe por essa situação toda. No seu caso, podemos fazer uma exceção. Ai, te agradeço tanto, Lucrécia. É um prazer ajudar. Alô? Mônica? É, quem é? Como vai? Tá lembrada de mim? Quem está falando? Perdão, Adolfo Serrano, as suas ordens. Ah, claro, eu não reconheci. Como vai? Muito bem, e você? Muito bem, eu... Você deve estar procurando a Valéria, mas ela não está aqui. Não, 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 não. Desculpe, eu estava procurando por você. Eu preciso te ver e ter uma conversa. É muito importante. Aqui, está tudo certinho. Confira, por favor. Não, deixa eu ver. Ah, sim. Tudo bem. Pronto, aqui está. Como é que está a minha filhinha linda? Ai, a Débora é um encanto de menina. Muito boa, muito esperta. Logo, logo se vê que está muito adiantada em relação às outras meninas. Ai, é verdade. Eu acho que bom. Sua filha é a nossa preferida. Aqui entre nós. Ai, que linda. Assim que eu gosto que mimem ela bastante. Bom, já vou porque eu tenho mil compromissos. Muito obrigada, Lucrécia. Eu prometo que na próxima vez te pago com cheque, tá? Ah, não se preocupe. É um abraço para a Úrsula e espero que se recupere rápido. Pode deixar, querida. Eu aviso que veio pagar. Bom, obrigada por tudo. Tchau. Até logo. Tenha um bom dia. Ai, querida Úrsula. Vou ter que te cobrar o que me deve. Eu estou muito mal, doutor. Nada que não se cure com alguns cuidados. O quadro infeccioso é importante. O estresse e a infecção da garganta complicaram as coisas. O derrame de bilis é muito perigoso. Por ora, não é grave. Mas pode ser se não se cuidar. Sobretudo, não se irritar. Eu tento. Mas sou diretora de uma escola. Já pode imaginar. Tem que se comprometer. Você tem muitas preocupações? É. Uma ou outra mais perturba. Pois o maior inimigo da sua saúde são as preocupações. Olha, os medicamentos que eu vou passar vão solucionar o problema temporariamente. E vão aliviar alguns sintomas. Está bem. Mas cuide-se. Tá, está bem. Olha, tem que tomar esse medicamento três vezes ao dia, a cada oito horas, durante uma semana. Não interrompa o tratamento, mesmo que se sinta melhor. Por favor. Claro que sim. Obrigada, doutor. A diretora Úrsula ontem ficou doente. Eu fiquei a noite doida cuidando dela com a Tetê. Você ficou cuidando dela? É que ela estava muito mal. E você não está com soninho? Só um pouquinho, mas eu quis. A Tetê disse que ela ficou assim de xilique. Que xilique? Eu não sei. É que eu disse que vocês vão se casar. E ela ficou muito zangada e depois ficou assim. Eu já entendi. Acha que ela ia aceitar bem? Ah, tá. Imagina. Concordo, mas também não é para ficar assim, não é? Eu posso descer? Tá. E vai ficar pior, com certeza. Essa mulher está obcecada. É que ela não tem noivo. Ela não tem. Não tem ciúmes. Bom, eu já vou. Tchau. Tchau. Tchau, beijinho. Ratinha, tem que estar linda no casamento, hein? Tá. Muito linda. Tchau. Tchau. E então? Amor, as coisas vão ficar difíceis com a Úrsula. Com certeza. Ana, fique atenta. Principalmente com o que ela te falar e com o que você falar pra ela. O grande perigo da Úrsula quase sempre vem da boca. Ela sempre foi muito venenosa. Ah, não se preocupe, eu já conheço ela. Nos vemos depois. Te amo. Te amo também. Eu amo mais. Eu te amo mais. Eu te amo. Tchau. É só isso? Sim, muito descanso. Muito descanso. Sobretudo muito descanso e nada de estresse. E quando vou poder trabalhar? Pode se sentir melhor. Com certeza em alguns dias. Mas pelo menos hoje, durante o dia, não saia da cama. Pode deixar. Com licença, qualquer coisa me liga, hein? Muito obrigada, doutor. De nada. Eu lhe acompanho. Não se preocupe, eu já conheço o caminho. Obrigado. Até logo, doutor. O que ele disse? Que eu tenho uma infecção. Tem que ir comprar o remédio, por favor. Fala pra Tereza aí. A culpa é do Pablo e da Ana. Fique calma. Não ouviu o médico? Temos que dar um jeito de impedir esse casamento, Lucrécia. Investiga tudo. O que puder, tá bem? Vamos ver o que faremos. Mas por enquanto, descanse. Vou mandar comprar o seu remédio e tomar conta do instituto. Está bem. E não aconteceu nada importante? Não. Nada. Ai, que demora. Coisa. Ai, não é demais esperar. E aí, pessoal? Todos prontos? Desculpem a demora. Essa é a hora de chegar. Tá bom. Perdão, perdão. Tá bom, vamos. Por que demorou tanto? É que um admirador me ligou no último momento pra se despedir. Eu não acredito. Você não muda. Ah, mas por que eu tenho que mudar? É a única vantagem de ser solteira, não? Pois é. E você que já está praticamente solteira, deveria fazer o mesmo. Só se vive uma vez. Você tá louca. Pode ser. Um pouquinho. Não te ensinaram a bater? Eu bati, mas ninguém respondeu. O que você quer? Precisa de alguma coisa? Eu soube que estava doente. Não me venha agora com essa atitude de Madre Teresa. A hipocrisia não te cai bem. Eu só estou tentando ser generosa, Ursula. Mas vejo que é impossível. Por que veio? Pra mostrar o seu anelzinho? Veio me provocar, me chatear. Você não presta. E você é muito ignorante. Eu sou o que quiser, mas eu sou direita. Você veio aqui pra me esnobar, porque vai casar com o Pablo. Está muito equivocada. E muito nervosa. Com licença. Em que eu estou equivocada? Espero que esteja fazendo o correto. Eu não confiaria muito no Pablo. Acabou? Pensei que ia me dizer algo mais original do que tentar essas intrigas de novo. Você vai ver. Depois não diz que eu não te avisei. Pablo e eu vamos nos casar. E nada que disser ou fizer vai nos impedir. Você entendeu, Ursula? E nada que disser ou fizer vai nos impedir. Eu vou te Però E nada que disser ou fizer vai nos impedir. É muito ruim de jogador.